Ela com o cabelo ao vento, acompanha o lenço Diretamente é Restante, love, fuck DJ Mike, cachorro, show Já dei um banho na multistrada Pra dar um giro lá na quebrada Tô sem cap e ainda tô sem carta Mas tô de quebra, não pega nada Ela com o cabelo ao vento, acompanha o lenço Eu firme no toque do robô Pra quem duvidou, virei tormento Demonstrando talento, com a capacidade nós chegou Desacreditado, morde a testa Nós fazendo festa, tenta me atrasar, mas não dá não Sabe que a de raça se interessa, hoje eu quero essa A interessante do bundão A interessante do bundão A interessante do bundão Ela sente se acabar pro pai, ai que tá bom demais Vai, sabe que o preto se amarrou Ela joga olhando pra trás, ai sai e pede mais Vai, me cantem nesse seu lindo popô Se ela sente se acabar pro pai, ai que tá bom demais Vai, sabe que o preto se amarrou Ela joga olhando pra trás, ai sai e pede mais Vai, me cantem nesse seu lindo popô Me cantem nesse seu lindo popô Me cantem nesse seu lindo popô Já dei um banho na multistrada Pra dar um giro lá na quebrada Vou sem cap e ainda tô sem carta Mas tô de quebra, não pega nada E ela com o cabelo ao vento Acompanha o lance, eu firme no toque do robô Pra quem duvidou, virei tormento Demonstrando talento, com a capacidade nós chegou Desacreditado, morde a testa Nós fazendo festa, tenta me atrasar, mas não dá não Sabe que as de raça se interessa, hoje eu quero essa A interessante do bundão A interessante do bundão A interessante do bundão E ela sente se acabar pro pai, ai que tá bom demais Vai, sabe que o preto se amarrou Ela joga olhando pra trás, ai sai e pede mais Vai, me cantem nesse seu lindo popô Se ela sente se acabar pro pai, ai que tá bom demais Vai, sabe que o preto se amarrou Ela joga olhando pra trás, ai sai e pede mais Vai, me cantem nesse seu lindo popô Me cantem nesse seu lindo popô Me cantem nesse seu lindo popô Diretamente é Restante Vofag E, E, Ande de Mike Cachorro E, 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 E Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma